Fora do normal, o que eu amo jogar futsal, eu aprendi muita coisa né, eu fui treinar dele criança. Por quem? Por Marquinhos. Marquinhos lá do Sim? Isso, na escola dele de degraus. Certo. Eu treino lá dele de 5 anos de idade, esse cara da minha vida, mudou minha vida inteira. É Marquinhos é fera. Desde quando era criança até depois de grande, ele sempre me liga, me pergunta como que eu me apresentou, como que vai as coisas. Até hoje me treina salão, e o salão é importante na minha vida, eu prefiro o salão. Mas ele não sabe nossa jogada. Não sabe, né? Não sabe. Qual que é o nome dela? Titanic. Como que é jogada Titanic? Ele já diz tudo o nome. Vai afundar? Não dá certo. Para que ela afundou lá no... Afundou o barco. Que é isso cara. Foi culpa sua. Esse cara que é covarde demais, velho. Ele fala, nós combina. É assim. Eu vou ali e você dá o pasca. Ele faz tudo diferente. Mas vocês já conseguiram assim, gols, somente combinando na conversa uma jogada? Lá no Cabral, Fortaleza. Como que era a jogada? Vamos relembrar aí. De falta. E vocês combinaram na hora ou antes do jogo? Na hora. Na hora? Foi na hora. Caraca, essa eu quero escutar. Foi falta fora da grande área, bem na ala. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Ele pegou a bola. Eu ia bater para o gol. Eu falei assim, eu vou bater. Aí ele, não cara, eu vou tocar para você na frente da área. Você chega batendo. Eu falei, não vai dar certo. Ele falou, só vai. Você é rápido. Só vai. Eu falei, beleza. Fiquei parado do lado dele. Ele falou, corre. Ele tocou a bola para o lado. Foi dito certo. Acertei o chute. Sapecou. Foi lá no... Uma jogada muito característica do futsal também, né, William? Ele também teve uma que eu fiz com ele jogada de salão. Diagonal. Lá no... Lá no rolê. Foi no rolê. Nós estávamos jogando misturado. Aí eu fiz uma jogada com ele e eu falei assim, ó. Corre até mim e quer ir pela direita. Você vai estar lá na cara do gol. E você não vai. Eu falei, corre, cara. E nós estávamos perdendo 2x0. Nós estávamos perdendo 2x0. Dois gols dele. Oi, William. O futsal, ele ensina muito isso, né, cara? Muita jogada ensaiada, muito posicionamento que os caras... Muito pensamento rápido, né? Exatamente, cara. Porque isso não é igual o society, que você pode dominar. Igual o campo que você pode dominar, olhar, pensar o que você vai fazer. Ainda boa chegando. Não sei se já tem que entrar pisando. Já tem que criar uma jogada. Você dá um libre que o carinha pode estar chegando em você. Isso. É coisa fora de série jogar futsal. Ainda mais com quem entende, né? Só você pegar um time bom que entende também. É dois times que se batem igual. Dois salões que se batem igual. Exatamente. Aí o jogo fica mais bonito ainda, né, cara? Mais disputado. Para esse ano tem bastante competições aí do futsal, né? Eu estava olhando o calendário aí e tal. Agora era mesmo agora. O domingo era para ir para o Campo Verde. Aí eu não cabe no hino porque eu fiquei aqui, né? Dá um dinheirinho bom também? Igual o Amador? Mais, menos? Dá. Eu creio que dá mais que o Amador. Porque eu viajo, né? Aí tipo, já ganho um a mais porque você está viajando, você sai de casa. Direto manda 100 no Pix pra mim. Você já tentou jogar futsal ou, Eduardo, você nunca arriscou? Já tentei. Já tentei, sim. Quando eu era mais novo. Eu joguei na seleção do Mato Grosso. Que disputou no IC em Tocantins. Mas não foi muito meu forte. E acabei machucando também no Pranalto. O campeonato tem lá. Até porque você é um cara que gosta mais de espaço também, né, cara? Eu gosto mais de espaço porque eu já sou de fazer jogada rápida. Entendeu? Então, o cara que foi inteligente para me marcar. Se ele pegar a mãe que eu jogo, ele me marca fácil. E entre o Society e o campo, se você tivesse que escolher também, para onde você iria? Para o campo. É onde você se sente mais à vontade. Eu sinto mais à vontade. Entendeu? Porque velocidade, dos caras dar espaço para me dominar. Jogo mais aberto. Você fez um baita campeonato na LCB, né, cara? No título do Ouro Verde. No título do Ouro Verde. Quando eu surgi, né? Exato. Quando você teve, de fato, assim... Minutos para jogar, a confiança do treinador e tudo mais, né, cara? Ele me deixava à vontade para jogar. Ele falava para mim só ficar até o meio de campo para frente. Não marcar. Ei, LCB. E a LCB está voltando, hein? Hélio Luiz vai organizar a LCB a partir de agosto. A LCB vem aí com o campeonato organizado, né? O campo está a um tapete lá no Ministério do Jardim Paulista. Vamos fazer uma reportagem lá essa semana mostrando o tratamento que foi dado no gramado do Ministério Benedito e Sabaído. O palco do campeonato, assim, mais badalado, cara, do futebol amador em futebol de campo é a LCB. Sabemos que tem um peladão com o potencial da sua premiação. Mas os feros, pica, quer jogar, é lá na LCB. É de lá que vem jogador do interior, vem de outros estados. Então, não tem jeito. Lá é outro patamar. Ali, para você ser de casa ali, Eduardo, é diferente jogar ali, né, cara? É mais gostoso, né? E mesmo estando ali no bairro mesmo, tem várias pessoas que torcem contra e dá um gostinho a mais de jogar, entendeu? Você escutar o povo criticando você, aí que pega aquilo de... Tá certo ali. E aí, mais gostoso, aí você faz um gol, faz uma jogada, você olha para a pessoa, a pessoa está com uma cara, expressão baixa. Acabei de criticar o cara e o cara calou minha boca. É gostoso de jogar. E o público ali é sempre bom também, né? Sempre bom. Pode ser sábado, no domingo, no raiar no sol, o público está lá presente. É, Willinha, nessa história que você tem no futebol amador aí, nessa história recente, vamos dizer assim, tem algum time que você criou uma certa identificação, que você fala, caramba, esse time sempre que entra, vou querer jogar lá, é um lugar que eu gosto, que eu me sinto bem, que o pessoal me trata bem. É dois times, é no Barcelona, lá no Parque Coiabá, do Ico Martins e da Alcalde Abusada, lá de Ana. Esses dois times para mim, na hora que entrar eu vou estar disposto um para um, ou um para um para outro. No título do ralinha você já estava no Barcelona? Estava. Estava, né? Joguei desde o começo. Aí eu falei assim, não, vou dar uma assistência mais aqui para eles, deixei ele viajar um pouco o salão e joguei mais aqui em Cuiabá com eles, no ralinha. Legal, cara. Que bacana. Trabalhou com o professor Zono. Com o Zono. Grande pro Zonoel. Dá licença cabeça. Cozinheiro de primeira qualidade. Cara, e Xereu? Ocas Abusada, por mais que sou o diretor, entendeu? É onde dá mais vontade de jogar, porque apesar de ser o jogador, faço parte da diretoria também, entendeu? De onde surgiu esse papo seu com a Ana ou com o pessoal assim de vamos montar um time e disputar futebol amador? Cara, começou no campeonato lá do Tênis Clube, que é esse que o Cabelo citou aí, que a gente foi campeão lá. No ano seguinte eu acabei entrando com a minha equipe, que eu tinha um grupo, que eram os caras loucos apaixonados, e acabei tendo a ideia de ir para o rumo da bola. Então entramos no campeonato e pedi uma ajuda a ela. E acabei levando alguns jogadores de nome, entendeu? Como alemão. Meu pai também estava com nós. O time estava forte, mas a agulizada do bairro que fechava mais. Aí parou por causa da pandemia. Certo. E ela chegou em mim e teve a ideia, ó, vamos juntar. Vamos juntar o nome, vamos fazer um bem bolado e a gente escolhe um campeonato e entra. E inclusive era para ser na parceria de três, que era junto com os gurias do Freugel. Só que durante a evolução do projeto eles acabaram não dando o respaldo para a gente. Então aí eu decidi, chamei ela e falei, ó, vamos entrar nós dois. Eu conheço a gurizada, eu chamo a gurizada, entendeu? E a gente vai. Acabamos entrando no Tucamaia. Onde fizemos uma bela primeira fase. Excelente. Mas um mata-mata. Não deu jeito. Deixamos a desejar um pouquinho e acabamos desclassificados. Aí...